Se Você Pensa Igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer Chorar assim a quem me ama? Se Você Pensa em fazer Chorar a quem me quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não joga o amor ao léu Meu coração que não É de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração Que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis Jogou ao léu Meu coração Que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Por que fazer sofrer? Por que fazer sofrer? Por que fazer sofrer? Um coração Que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis Você não quis Jogou ao léu Meu coração Que não é de papel Não é Meu coração Que não é de papel Não é Meu coração Que não é de papel Não é Meu coração Que não é de papel Não é E aí